Olá meus queridos, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos conhecer o simulador de desarmar bombas, Supper Diffuse the Bomb Simulator. Promete, hein? Antes do vídeo já senta o dedo no like aí, clica no sininho de notificação se você já é inscrito e se não é inscrito se inscreva no canal, beleza? Bora lá, vamos pro Supper Diffuse the Bomb. Aqui você pega o nome, vamos pôr aqui, vamos fazer um jabá, Cosma Games, e aqui você pega os Perks, né, os Perks, Bomb, Mina, Hacking, Lockpicking de abrir porta, mais um Lockpicking, aqui, vamos pegar um desse de bomba, vamos pegar um de Lockpicking e vamos pegar um de um de Rack, beleza, não sei se esse devia ter pego de Mina também, Mina, vamos ver, bora lá. Pessoal, comenta se o som tá bom, eu troquei o microfone, tô testando vários setups desse microfone, então, às vezes eu fico na dúvida se ele fica bom ou não, ou se eu tô olhando muito pra um lado e aí tem que posicionar ali de outra forma, então, comenta. Olha lá, o carinha, o novo carinha veio, abre as cortinas para deixar o ar entrar. Cadê as cortinas? É isso? Não, aqui. Você pode upgradear seus Perks usando os pontos de experiência, você ganha pontos de experiência fazendo missões. Cadê a cortina que ele quer que abre aqui? Sei lá, essa porta aqui dá pra abrir, não? Ah, é isso aqui. Ok, olha em frente, sinta-se confortável, todo workshop é seu. Então, nós providenciamos alguns equipamentos, a bomba aqui, esse é o espaço suficiente para espaço de treinamento. Tem espaço para treinamento, vamos ter certeza que te daremos tudo que você precisa para sua missão. Vamos lá, tenta, começa com esse daqui, vamos desarmar uma bomba aqui de teste, né? Aqui, alguma vez, você precisa desmantelar um objeto para ver o que tem dentro. Para fazer isso, pegue o objeto, quebre o objeto na ordem correta, desmonte na ordem correta. Cada passo vai mostrar para você o elemento que foi tirado, tá, aqui para desmontar o objeto. Então, a gente tem que desmantelar a caixa de correio. Olha que legal essa mecânica. Tá, e aí? Nossa, olha isso! Caramba! Ah, ele fica verdinho, o que ele solta. Que legal, gostei, já gostei. Você criou uma bomba dummy para você praticar. Criamos uma bomba dummy para você praticar, uma bomba fake, né? As bombas são o tipo mais comum de explosivo que você vai achar. Para desarmar a bomba, você tem que cortar os corretos, os fios corretos. A luz na bomba vai dizer para você a cor que você deve cortar dos fios. Lembre que esse tipo de bomba requer que você desarme ela em certa quantidade de tempo. Eita! E agora? Vamos ver. Verde. Tudo verde aqui. Bomba falhou. Eita, falhamos? Onde ele está falando? Falando onde tem que cortar. Não entendi. Não entendi. Vermelho? Onde ele fala isso? Que não está claro aqui, né? Está confuso. Ah, aqui piscou um negócio aqui. aqui ó que sacanagem você tem que cortar aqui ó ele pisca aqui esse e agora esse olha que sacanagem nossa vieram ligar a motosserra aqui veio lá de face aqui trabalhar trabalhar para atrapalhar a gente aqui e olha isso tem que ficar bem esperto e tem que ser rápido que ele muda a cor gostei dessa mecânica achei interessante ele muda a cor se demorar muito ele muda E aí deu certo e passamos no tutorial e não é um mau aprendiz tem uma chave do escritório na parede pegue isso e verifique aqui e na caixa da parede aqui a chave pegamos a chave e tem que fazer com a chave e a tela do escritório vamos lá para o escritório então e a tô gostando hein chamou o jogo você vê o que o agente anterior saiu aqui o computador o computador pessoal uma mesa de trabalho se você quiser saber mais sobre ele veja seu seu quadro de avisos tá o que que é isso aqui ah tá se a gente tivesse morrido tá bom explodir a gente morre vai e vai ter que mudar para outro cara é legal e ele fica no mapa o mapa estão onde o mapa está aqui e agora a gente escolhe o local né cidade E aí eles vão pôr mais coisa o jogo ainda tá eu acho que ainda o pessoal ainda tá desenvolvendo tá queria agradecer inclusive os desenvolvedores que mandaram para gente o jogo e a para gente poder mostrar aqui para vocês vamos lá para cidade eu tô achando bacana hein e sincronizando data e bora desarmar umas bomba aí e vamos lá e vai rapá carrega aí rapá aí e tome cuidado o aprendiz o aprendiz onde temos a bomba é até um pacote no banco alguém chamou alguém chamou disse para para ver isso para cima do box e vejo que tem dentro e olha aí chapéu o relógio e tem uma nota dentro se você está lendo isso você deve saber que você exatamente onde que eu eu queria que você estivesse enquanto você está ocupado verificando o perímetro eu vou eu deixei esse box é que eu tinha eu tive tempo suficiente para colocar bombas em múltiplos lugares da cidade você pode pensar que eu estou perdido e estou isso foi maluco mas não é o abuso o abuso e muitas muitas pessoas perdendo tudo para esse sistema as pessoas vão finalmente abrir seus olhos e eu sou o que eu que vou trazer a luz mas eu sou um homem justo eu soltei j tem pistas para toda a cidade você encontrá-las em tempo você vai ter a chance de encontrar essas bombas mas não espere também que seja fácil essas pistas são são armadilhas eu quero ver como como bom como bom você é eu espero que você não as encontre eita o upgrade points agora nós temos temos que dar uma olhada no bloco aqueles blocos agora vamos voltar ao escritório tem que voltar ao escritório já eu ia tirar dinheiro aqui na máquina tá como é que a gente volta para o escritório vamos voltar para o escritório e vamos voltar para o escritório ou não vamos voltar a beleza beleza e como eu disse talvez tem alguns probleminhas ainda né de interface que o pessoal ainda tá trabalhando mas eu tenho esperança que o pessoal vai arrumar isso aí né e isso não é bom o que aconteceu é para plantar uma boa uma bomba de um lugar lotado como esse olha alguns lugares na cidade não tem acesso fácil como o escritório do prefeito você precisa é que é que é fazer um um break in entrar 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 sorrateiramente esteja preparado para fazer lockpicking e lockpicking hacking e etc aprenda rápido nós precisamos voltar ao mais breve possível vamos terminar o tutorial de hacking tutorial de lockpicking tutorial de decryption vamos lá aqui é o o hacking você pode sistemas de segurança conecta o input ao output para ganhar acesso rotacionar as linhas para criar uma uma linha contínua para de input até o output para resolver resolver o puzzle nossa eu odeio coisa de tempo que eu fico sofrendo que vocês não tem ideia vamos lá tentar que nós nós sofre mas nós consegue vamos lá e essa até que nem é tão difícil é obviamente né tutorial tem que ser fácil e se não for fácil tutorial você vai querer o que né hacker ao troféuzinho do do carinho é de de script de script tá é agora você pode acessar o sistema de informação em ordem para para descriptar movimento o triângulo ao centro até o centro do labirinto é evite os partes moverem é evite que as partes que movem se movam para frente para trás você você pode também mover de lado se você precisa ajustar sua posição vamos aprender aqui como é que faz isso já fiz besteira e para aí como é que faz isso a mover o triângulo pressionando no centro do labirinto que que é o que que é isso aqui é os pontos nós vamos dar um upgrade de alguma coisa o que 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 é esse upgrade aqui o tempo eu não sei agora que é o de lock lockpick vamos ver o lockpick level 1 permite que você abre fechaduras normais coloca o lockpick no ângulo certo e rotacione eu não li o tutorial direito a gente fica com preguiça de ler e dá nisso aí com o mouse E aí E aí E aí E aí E aí a gente tem que mover o lockpick eu não tô entendendo direito só que a gente a gente tem que ouvir alguma coisa para aí E aí E aí E aí E aí e parou né pera aí pera aí pera aí que eu falei aqui pera aí eu não tenho direito essa bagaça e a coloca no ângulo certo e rotacione para desbloquear o treinamento o lockpick de train training lock by correctly angling angulando isso e rotacionando o lock E aí tá não vou conseguir aqui é só me liga aqui no meio do do gameplay com dificulta né é isso eu não entendi não entendi nada de ser lockpick achei bem bem ruim aqui se ninguém vamos entender aqui pera aí e só que isso tem que ficar E aí 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 a gente tem que mover ele não, ele quebra se você mover entendi, se ele não tiver livre ele quebra bem difícil isso aqui o ângulo é aqui você não pode deixar ele quebrar aí, tá, entendi é confuso, mas se você entender a lógica beleza, você tem que rotacionar e mexer o lockpicking pra ele deixar você rotacionar, se ele travar na hora que você tá posicionando o lockpicking, significa que ele vai quebrar, então você tem que mudar a posição dele não sei se eu expliquei nada, mas é a vida volte pra cidade vamos lá voltamos para a cidade bora vamos ver o que a gente vai encontrar lá no gabinete do prefeito o que que vamos encontrar eu estou gostando muito viu, estou gostando muito, minha primeira impressão é muito boa a interface é agradável o lance do lockpicking eu fiquei meio perdido, mas ok comece a procurar por essas notas ela vai te levar as bombas cheque todos os mailbox e latas de lixo e tudo tá aqui não tem nada nossa sério opa que é isso aí achei uma bomba opa branco e rosa agora abre ah legal hein estou gostando olha a nota aí ah mas é legal esse jogo é legal demais aqui pessoal mas vista legal não por muito tempo eu espero aqui é a pista novato tem alguma coisa aqui para a gente abrir aqui sempre tem os parafusos tá nossa senhora calma com calma aqui tem pouco tempo a bomba explodir e aí nada sério desmontamos a ATM para nada ele falou que tem uma boa vista nada acho que a gente já tem que ir lá na boa vista que ele falou alto da boa vista vamos lá acho que a gente vai ter que subir aonde que a gente vai subir aqui talvez seis minutos dá um pouco de desespero né vamos ver se é aqui não sei eu não sei até que ponto a cidade está liberada para a gente também não tem nada uma boa vista tinha que ser um prédio né tô achando que a gente vai fazer besteira aqui aí ele pula acho que ele tem que dar uma volta aqui hum onde que vamos achar esta bagaça aqui tá liberado eita tá liberado aqui tá bloqueado não tem que ter uma boa vista não é aqui eu queria que ele corresse um pouco mais o carinha ele cansa se ele corre muito tem uma estamina será que é a construção não lá tem um prédio aquele prédio acho que não pode ir vamos ver talvez dê não sei não vamos perder o tempo abrindo aqui né não não vamos perder tempo porque essa bomba o caçamba pessoal onde vai estar essa boa vista tem que ser um lugar alto isso aqui vai explodir essa bagaça vai explodir bloqueado aqui eu tenho um prédio mas esse prédio tá bloqueado também isso aqui é uma parede invisível eita rapá não me deixam assim não rapá por favor aqui tá bloqueado né não tá bloqueado onde vamos achar a boa vista tem que ser um prédio bem alto o que não é o caso eita a gente consegue subir tudo é legal porque ele dá um mundo bem aberto só que eu tô achando muito difícil essa pista aí do cara viu essa pista aí não tô gostando não tinha que ser uma coisa um pouco mais mais instintiva aí né eu tô subindo aqui não sei se é aqui mas vamos lá eu não sabia que ia cair peraí dá pra gente entrar aqui? tá trancada a porta a gente tem que entrar nesse negócio era isso mesmo o caminho era esse só que aí a gente tem que tem que deixar o negócio pra correr bem difícil hein bem difícil e o tempo trabalhando contra a gente gostaria de um hack aqui de tempo eu tenho problema com o jogo com tempo eu tenho muito problema com tempo na vida inclusive né ah não não vai cair né ah mas você tá de sacanagem calma sem besteira por puro obsequio não cai animal não cai pronto calma vou deixar até carregar aqui porque aqui vou ter que correr pra entrar aqui ó correr esse topo tá aberto mesmo o que vai que isso não tá aberto né vou tentar mais uma vai isso é a prefeitura se o negócio é na prefeitura tem que ser aqui né tem que ser vamos tentar mais uma vai calma ele podia deixar um pulo mais fácil né principalmente na primeira primeira jogada aqui podia deixar um pulinho um pouquinho mais fácil pra gente né mas vamos lá vamos lá aqui a gente é teimoso ó por favor hein Zeus Zeus ajuda a gente Zeus com toda a sua formosura nos ajude pulamos e tá fechado ganhamos parkour troféuzinho de parkour mas tá fechado como que a gente entra nem lockpick ainda bom valeu pra ganhar o troféu mas não adianta a prefeitura é esse prédio tô imaginando que seja esse prédio não vamos aqui por trás que sacanagem que sacanagem tá mandando que nem uns tonto será que era por cima aqui tinha algum atalho não esquece vai explodir essa bagaça aqui ó mas não tem atalho não podia ser aqui né será? é sério que pode ser aqui? provavelmente é aqui tá já sabemos então a gente vai explodir a bomba a gente volta aqui ah não é caçamba explodiu claro apenas uma ferida na carne nossa que sacanagem que sacanagem olha vou te falar uma coisa hein ele volta ainda pro negócio aqui que sacanagem inacreditável peraí não né ah tá ah bom isso aqui ia ter que repetir tudo ia ser sacanagem demais deixa eu ver uma coisa essas coisas estão bloqueadas vamos lá vamos tentar de novo e vamos pensar com o cérebro isso é muito importante pensar com o cérebro uma coisa que a gente não faz com muita frequência é pensar com o cérebro vai fio carrega aí aqui a gente tem que pegar por quê? por que que a gente tem que pegar isso? não? tá em outro lugar? por que que tá 3 minutos só? tava 6 antes? ah muita sacanagem eu sou ruim de achar as coisas aqui eu sou ruim pra caçamba vai vai abrir aqui tenta abrir vai fazer o que? a vida vamos tentar talvez tenha mudado nada vamos vai talvez tenha mudado a pista sei lá espero que tenha mudado porque aí aí pelo menos ah boa cadê? rosa e beleza abre aqui esse aqui tô de boa tá políticos gostam dele é políticos gostam dele like him políticos como eles são guardiões desse sistema destruído destruído tem aqui algum político a prefeitura né isso eu sei mas e aí como que a gente vai pra prefeitura tem nada aqui não? e aqui tem alguma coisa? aqui não adianta né a gente precisa entrar na prefeitura rapaz opa tem uma caixa achei uma caixa achei uma caixa o o ae tava fora achando que tava dentro mas que bicho burro do inferno não? não mesmo? sério? really? ah tem um monte de caixa largada né também não tem mas que corno é eu sempre encontro aqui andando na rua vejo um monte de caixa de sapato espalhado pela rua cheio de sapato dentro é coisa comum geralmente salpato caro assim é de presente pras pessoas eu não tinha pensado na verdade o negócio tava fora mas é que o cara falou da vista naquele então realmente mudou dessa vez tá ele é meio ele é meio roguelike aqui meio procedural vamos dizer não tá aqui caçamba caçamba onde pode estar aqui a gente já viu tudo político não tenho ideia de onde pode estar esta bomba bomba caçamba é na parte externa mesmo pelo menos isso a gente descobriu onde pode estar tem que estar por aqui em algum local em volta aqui mas esse não tá na prefeitura né então não vai ser esse mas vamos tentar é legal desmontar os negocinho é agradável ponto de experiência ponto de experiência mas ideia real eu tô feliz aqui não tem nada ele não vai querer que eu puli daquele negócio de novo né porque eu não vou querer pular não deixa eu ver vai do you really wanna hurt me ups ups calma aqui não tem nada não não tem nada parkour mas não tem nada vai opa 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 caramba meu cadê a bomba opa tem um um negócio aqui não quem não sabe quem não lembra que é isso é cabine telefônica pra quem é é novo aí não sabe mais que é isso que caçamba que que a gente faz aqui pessoal a gente vai encerrar o vídeo sem desarmar a bomba mas eu acho que a gente vai encerrar o vídeo sem desarmar a bomba viu vamos ficar vamos ficar nessa ah papo tem um negócio aqui que corno que corno é muito corno não também não ó maldito maldito e o negócio de correr devia correr mais né é muito desespero muito desespero isso tem algum negócio aqui não me aparenta ter algum negócio aqui a gente vai morrer vocês sabem disso né vocês sabem não tô dizendo não tô dizendo quando da maneira filosófica a gente vai morrer aqui porque vai explodir a bomba caçamba não 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 tem nada aqui dá até pra cair aqui dá até pra cair aqui mas não vou cair não se você cair aqui vai estar pra trás do negócio tem que tentar né fazer o que pra cá não dá você quer tentar ir pra cá não tentar eu duvido que dê ah falei não dá esquece pessoal precisa deixar o negócio mais claro aqui tô mandando mensagem pros desenvolvedores vai ficar mais claro né porque não tá ficando claro não tá confuso aqui é é isso pessoal vamos ficar no fracasso aqui a gente não vai desarmar bomba nenhuma vamos ficar nesse 0x0 hoje pelo menos desarmamos as bombas do teste né do tutorial vamos falar a verdade já foi válido né bom o tutorial já é um bom começo né podia nem ter sido aquilo mas a mecânica é bem divertida tá gostei bastante você viu que ele vai ganhando XP aqui né pelo menos pelo menos né ao mínimo que se espera um XP aí é é meus queridões a vida é assim a vida não tem bomba toda hora não calma lockpicking opa opa tem nada não não vou lockpicking de novo porque aqui é outro negócio que é uma construção quando ele fala de lugar alto podia ser isso tá vendo você tem que manter o negócio no lugar certo aí você consegue abrir será que a gente tem algum lugar para subir não sei vou saber acho que não sobe aqui não aqui tá quebrar zoado negócio e não tem coisa não tem coisa muito ao alto é o guindaste né no alto a gente consegue pular e subir já que tá muito ferrado não 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 deixo pare de visível aqui tá esperto não consegui me enganar ele não pelo menos estamos no lockpicking ae viramos profissional do lockpicking já fica feliz com isso a gente abre o negócio e não tem nada dentro mas tudo bem faz parte a consertador ganhamos aqui consertamos alguma coisa seja lá o que isso for vai morrer daqui a pouco né triste triste nossa morte por explosão mas é o que tem né é o que tem pessoal vai explodir essa bagaça teremos uma uma dolorida morte um monte de porta aqui a gente fica assim perdido e não vamos achar bomba não isso é isso é isso vamos encerrar o vídeo antes da explosão eu vou explodir explodir porque eu não vou achar não não tenha esperança que eu vou achar não meus queridos não tenho eu não tenho esperança e digo para vocês não tê-la não tê-la também esquece esquece talvez aqui talvez aqui aqui é o jardim do negócio né temos ATM aqui ATM a gente abre aqui só falta estar aqui né não não tem esperança não não tem não vou enganar vocês não vou tentar abrir bem rápido aqui 19 segundos esquece o nosso última esperança né help mobionk nob orma only hope não sai caçamba esquece esquece não explode vai explode mata a gente aí já vai pro saco corno ah caçamba viu explodiu quatro três dois um e this is the end é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado o jogo é legal só que fica perdido aqui eu não achei o negócio mas é a vida é a vida às vezes a gente não pode se ganhar sempre na vida né espero que vocês tenham gostado dá um like aí pra gente se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação pra receber as novidades valeu e até a próxima